Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, se você não é inscrito se inscreva e deixe seu like, vamos de notícias do Atlético. Milton Neves crava placar de Atlético Mineiro e Flamengo na Supercopa do Brasil. Antes da bola rolar para Atlético Mineiro e Flamengo, pela Supercopa do Brasil, Milton Neves palpitou sobre a partida. Torcedor do Galo, o apresentador da Band, acredita em uma vitória tranquila do time comandado por el turco Mohamed. Sendo assim, a hegemonia do Rubro Negro, vencedor das duas últimas edições do torneio, na visão do comunicador, terá um final no domingo, às 16h, em duelo na Arena Pantanal. Enquanto Milton Neves se encontra confiante, a postura do Atlético Mineiro é de respeitar o Flamengo. No último embate, pelo Brasileirão, o Rubro Negro, que vinha de derrota na final da Libertadores, bateu o adversário por 1x0. Agora, além de levantar o título, o Galo quer a revanche, e Hulk deixou claro que a rivalidade pré-jogo, com polêmicas e troca de farpas, não irá entrar em campo. É uma situação normal, uma decisão que vamos disputar com um grande adversário, um dos nossos rivais diretos no âmbito nacional. E a gente sabe que se trata de um grande jogo. Final é um jogo único. Podemos ganhar ou perder. Não existe empate. A gente vai dar nosso melhor. Eu, particularmente, procuro não acompanhar provocações. Não sou o tipo de jogador que fica se ligando nisso. Eu foco mais no meu trabalho dentro de campo para dar o meu melhor. Foi assim no ano passado. Por isso que fomos bem-sucedidos. Esse ano não vai ser diferente. Vamos continuar focados, disse. Em 2022, a CBF manterá a premiação de 5 milhões de reais para o vencedor da Supercopa do Brasil. Já o vice-campeão derrotado em Cuiabá vai ficar com 2 milhões de reais. Se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Um abraço.